Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, dia trinta de abril, segunda semana do tempo da Páscoa, hoje a igreja celebra a memória de São Pio Quinto, Papa, grande Papa da nossa igreja, tem muita coisa na internet boa sobre ele que você pode pesquisar e edificar sua fé e eu quero te convidar para refletirmos o evangelho então desse dia e se encontra em São João capítulo três versículos de sete a quinze diz assim, naquele tempo disse Jesus a Nicodemus, vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim acontece a todo aquele que nasceu do espírito, Nicodemus perguntou, como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditarei se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vós deveis nascer do alto. Minha gente, precisamos nascer do céu, precisamos ser gerados de novo em Deus, nascer do alto é como entrar no útero de Deus, né? E sermos feitos de novo, nascer do alto. A igreja proclama hoje esse evangelho, que termina até falando da cruz, quando o filho do homem for levantado como a serpente, a crucificação de Cristo, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Hoje, na segunda semana no tempo pascal, ouvir falar da cruz, nos dá o real entendimento do que é a cruz e a beleza da cruz. Cristo na cruz não foi só injustiçado, assassinado, Cristo na cruz foi glorificado e levantado e se tornou Senhor. E naquela cruz e pela ressurreição, hoje, todos os que nele crerem vão ter a vida eterna. Mas isso começa, então, com o processo da fé, da conversão. Deus deveis nascer do alto. Peçamos isso de verdade, meus irmãos. Nascer do alto, nascer do coração de Deus. Porque olha o que Jesus vai dizer, que nós somos muito da terra, né? E aí, diante dessa fala, Nicodemus pergunta, como é que isso pode acontecer? E Jesus aqui demonstra um susto, uma tristeza, uma irritação, não sei, algum sentimento desse. Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, mas não sabe essas coisas, Nicodemus? Ah, não. Você tinha que saber dessas coisas. Nicodemus, você não podia estar me fazendo essa pergunta. Veja, tu és mestre em Israel, mas não sabe essas coisas? E aqui está, meus irmãos. Às vezes, minha gente, nós nos tornamos mestres e vamos, cada vez mais, sabendo muito do que pouco importa. Será que você e eu hoje não somos mestres em coisas que, no fundo, não importam? De que vale o saber muito, se isso não nos aproxima de Deus? Do que vale conhecer muito, se não vai nos levar para Deus? Veja, não estou falando contra nenhum tipo de conhecimento e estudo, não é disso. Eu estou falando e você está entendendo. Mas olha lá, você é mestre em Israel e, no caso, ele mestre da fé, mestre da religião, porque era fariseu, mas não entende essas coisas, não entende o dinamismo de Deus com a vida. Olha, minha gente, às vezes a gente cresce em ciência, em conhecimento, mas não cresce em sabedoria. E vários de nós, talvez, somos mestres em Israel, padres, né? Pessoas comprometidas com a igreja, mas não sabemos essas coisas. Qual coisa? Que eu preciso nascer do alto, que eu preciso ser gerado pelo Espírito Santo, que eu preciso ter um coração semelhante ao de Jesus, se não de nada vale. Que religião não é um amontoado de preceitos, que me auto-justifica diante da sociedade ou de Deus, mas que religião é um modo de nascer do alto. E aí, então, respondeu-lhe Jesus, diz o Evangelho. Tu és mestre em Israel, não sabe essas coisas? Em verdade, eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos, damos testemunho daquilo que vimos. Ó, tem uma dica prática aqui, então, pra nossa vida. A gente só pode falar daquilo que sabe. Se não sabe, melhor ficar quieto em todos os âmbitos da vida, né? E só podemos dar testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais nosso testemunho. E aqui está, Jesus usou esse nós, isso é inclusivo. Todos nós, queridos que somos cristãos, nós temos que falar e testemunhar. Você e eu temos uma missão nesse mundo. A gente tem que falar e testemunhar. O que vamos falar? Falar daquilo que sabemos. Por isso, é preciso, sim, estudar religião, ouvir o Evangelho todos os dias, pesquisar, pra falar daquilo que sabemos. Quantas vezes a gente não consegue falar daquilo que crê? Porque, no fundo, a gente não sabe o que crê, não é? Então, olha lá, precisamos falar, sim. Falar do que sabemos. Então, vamos correr atrás de saber um pouco mais. Aí diz, e damos testemunho daquilo que temos visto. A gente só pode testemunhar a Deus, queridos, à medida em que a gente vai vendo Deus na nossa vida, na nossa história. Aí, sim, a gente ganha autoridade, moral, força, alegria, para testemunhar. Porque eu vi Deus nessa situação aí que você tá vivendo, meu amigo, minha amiga. Um dia na minha vida passei por isso e eu vi Deus agindo, vi Deus livrando, vi Deus provendo, vi Deus me educando. Então, irmãos e irmãs, é muito triste quando a gente passa uma vida inteira e parece que a gente nunca viu Deus. Olha o que Jesus tá dizendo. Eu falo do que sei, testemunho do que vi. E você e eu podemos também saber mais e ver mais para testemunharmos esse Deus pra tanta gente que precisa. O povo não diz assim, e já vi esse filme antes? Quantas pessoas talvez precisam ouvir de nós? Olha, já vi isso acontecer antes. Na minha vida também já foi assim. E aí você partilha o que sabe e o que viu de Deus na tua própria história. E Jesus daí dá um puxão de orelha nele ainda, né? Mas vós não aceitais nossos testemunhos, se não acreditais quando eu vos falo das coisas da terra, Nicodemus? Como acreditarei se vos falar das coisas do céu? É como se Jesus estivesse dizendo assim, Nicodemus, você já tá patinando, sabe? Você tá se afogando no raso, amigo. Você tá errando a tabuada do dois. Como é que eu vou te ensinar o resto? Se não acreditais quando eu vos falo das coisas da terra. Como é que vai acreditar quando eu falar do céu? E aqui, irmãos, eu penso que tem algo pra nós. Se nós somos infiéis no pouco, como é que vamos ser fiéis no mundo? Se nós não conseguimos seguir a Deus naquilo que é da terra, naquilo que nem precisa ser cristão pra se viver, que vamos lá, matar, roubar, não matar, não roubar, não adulterar, vamos combinar, gente. Precisa ser cristão pra não fazer isso? Olha, tem muito ateu, ou a toa, enfim, vivendo a vida humana melhor que muito cristão. E Jesus tá dizendo pra você e pra mim, se nas coisas humanas dessa vida e dessa terra, a gente não consegue vivê-las à luz do evangelho, pra que que nós queremos agora ficar entendendo as coisas lá do céu, da mística, não sei do que? Não é? Olha, temos atrás uma pessoa mandou uma mensagem pra mim, padre, me explica melhor sobre a sexta e a sétima morada de Santa Tereza W, a mística tereziana, né? Aí puxei conversa ali, eu tava com tempo, gente, a pessoa não consegue ir na missa todo final de semana, vai numa missa assim, outra não, porque se confessa a cada oito meses, olha lá, o que que você quer saber das moradas de Santa Tereza, se no mínimo da vida? Olha o que Jesus tá dizendo, você não acredita, você não me enxerga nas coisas da terra, vai entender as do céu quando? Nunca! Começa na terra, gente, começa no dia-a-dia da vida, começa naquilo que nos faz humanos e olha, infelizmente, tem muito cristão sendo menos humano do que ateu, aí não vai funcionar e Jesus, então, vai falar dele agora, que quem nos revela as coisas da terra, mas também as coisas do céu, não é outro nem ninguém a não ser o filho do homem, porque ninguém veio do céu e aqui está, gente, que lindo isso, o caminho pro céu você não inventa, você não precisa ser genial, o caminho do céu é Jesus, a gente acolhe, a salvação a gente não escolhe os meios, a gente acolhe, a gente acolhe o que a igreja ensina, a gente acolhe o que o evangelho diz e ó, bora pro céu, esse é o caminho pro céu, a gente acolhe o que o evangelho ensina sobre a vida nessa terra e aí nos revela as coisas do céu e pra isso olhemos para o crucificado, agora faz todo sentido olharmos para uma cruz e para um crucificado, porque aquele que lá está venceu a morte e sim, faz todo sentido agora a cruz na nossa vida. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.